Mas é... Estão vendo? Gente, vê isto? E a pá? Muito fácil, espetáculo. Como é, velho? Comprei ela até. Não me responde. Não me responde. Mulher que tanto queriam Mulher da minha vida Será que te dei muita importância E tu não deste valor Respondias com distância É uma história complicada Não dá para contar Agora só Deus sabe Aquilo que estou a passar É uma história complicada Não dá para contar Agora só Deus sabe Aquilo que estou a passar Música Mulher que tanto queriam Mulher da minha vida Será que te dei muita importância E tu não deste valor Respondias com distância É uma história complicada Não dá para contar Agora só Deus sabe Agora só Deus sabe Aquilo que estou a passar É uma história complicada Não dá para contar Agora só Deus sabe Aquilo que estou a passar Aquilo que estou a passar É uma história complicada É uma história complicada Não dá para contar É uma história complicada Não dá para contar Não dá para contar Não dá para contar Não dá para contar Não dá para contar